Mais uma reação do seu canal, meu canal, seu canal, deixe seu like e se inscreva. E hoje é Musashi Miyamoto, prodigio espadachim do AnyHap. Peraí, a gente tá aqui. Vamos lá. 3, 2, 1, play. Honda Kakakashi. Musashi Miyamoto. Eu não falava e nem andava. Era filho de um espadachim, mas não tinha talento pra nada. Antes de eu, encontramos um cadáver em ter composição. A primeira vez que eu me levantei do chão, foi pra pegar a espada na minha mão. Então, é a primeira palavra, com a lâmina fiada. Foi katana, foi katana. Eu quase arranquei o braço, meu papo brincadeira. O sangue que pegou no rosto, não tenho medo, só certeza. No que desde aquele dia, eu carreguei uma espada durante cada momento da minha infância inteira. Caraca, isso é isso. Caraca, isso é isso. Caraca. Caralho, e é isso? Vou encontrar alguém mais forte, por isso estamos aqui Eu vou na primeira luta, mas estou com preguiça e estou tirando com o chão É muito forte, mano Podia imaginar reverente, você é incrível, mas se a pele indestrutível, porque a espada de madeira acabou de cortar Caralado limitado, estou sentindo o alvo errado, te aberturro o vento sem saber o que vai acontecer Caraca, velho, é muito foda Caraca, velho, é muito foda Tuas espadas no saco, o movimento faz Agora que nota faz, eu não vejo quem dura mais Eu envolvo em dor mais alta, cadastro seu graça Se a espada não funcionar, vai, tu não pode mandar mais Enfim, eu te quero te dar um aviso Seu quadro está perto, o poder é matá-lo Isso não é mais espada de madeira Então eu sugiro que tome cuidado Meu corpo não quer aguentar Com esse buraco morrerá Garoto desistar Não quero te matar Tempo sei que você vai me solverar Isso é palhaçada Acha que eu vou correr só porque eu posso morrer Musashi não usou o caminho, mas vim com pra crescer Eu escolher o outro mais foda Para alcançar a vitória Te vencendo eu vou me tornar o maior espada cheio da história O maior espada cheio da história Caraca, eu acho que muito foda Eu amo saber que a linha é esse e o mangá Muito foda Sem o rival a altura que é espada e ferro de rei Muito pro que a morte é viver sem sonho ou razão com Deus Vai, espada, sim, me vou A lâmina que abre o de amor Eu só quero lutar tudo, ok Caraca, como ele realmente tá fazendo É tipo pessoas que se conhecidas Que ninguém sabe quem é Alguns conhecem, mas eu não O golpe final, a espada na mão A luta se aproxima da conclusão Era pra eu morrer Porque deixei tão Eu quis apostar na próxima geração E o vencedor é Musashi Miyamoto Caraca, muito foda Caraca, velho, muito foda Não tenho o que dizer Mesmo não sabendo que anime é esse Eu já gostei Ficou muito foda, velho, de escutar Então, esse é o vídeo Pra até gostar, gostar Deixa o like, se inscreve no canal Compartilhe o vídeo Ativa o sininho e receita toda a notificação Fui, tchau